E aí, pessoal? Pois é, as conquistas do Flamengo no final de semana seguem repercutindo. E alguém levantou o assunto e o negócio alastrou nas redes sociais o seguinte, de que o que aconteceu no sábado é exemplo para o que aconteceu no domingo, em relação ao campeonato por pontos corridos, em relação à fórmula de disputa. O que falaram? Que a conquista do Flamengo emocionante no sábado é uma prova de que o campeonato por pontos corridos não é emocionante, já que no domingo o Flamengo foi campeão sem entrar em campo. Ora, gente, estamos em 2019 e eu não imaginava, sinceramente, que ainda discutiriam esse assunto. Campeonato Brasileiro por pontos corridos ou mata-mata? Eu acreditava que esse assunto já era superado, porque, na minha opinião, o campeonato por pontos corridos já mostrou que veio para ficar e que ele é extremamente justo, que favorece as equipes que têm planejamento, é a mais justa de todas as fórmulas de disputa. Campeonato com mata-mata, nós já temos a Copa do Brasil, já temos a Libertadores da América, já tem a Sul-Americana. Então, segue o modelo europeu. Lá tem as Copas. Por exemplo, tem a Copa da Itália, que é mata-mata. Tem o campeonato italiano por pontos corridos. Tem a Copa da Inglaterra, a mais antiga de todas as competições do planeta. Ela é mata-mata. A Premier League, o campeonato mais equilibrado do mundo, mais justo do mundo, porque distribui as cotas de televisão de uma maneira com que os clubes menores têm condições de investir e o campeonato fica extremamente competitivo. Premier League, pontos corridos. Copa da Alemanha, mata-mata. Bundesliga, pontos corridos. La Liga, o campeonato espanhol, pontos corridos. Aí tem a Copa do Rei, que é mata-mata. Entenderam? Em todo o mundo é assim. E não existe mais essa discussão em nenhuma outra parte do planeta. O único lugar que se questiona o campeonato por pontos corridos, de vez em quando, é aqui no Brasil. E ora, bolas, o argumento de que o Flamengo foi campeão sem jogar é um argumento burro. Porque o Flamengo, gente, já tinha atuado por essa rodada. Tinha atuado, jogado, contra a equipe do Vasco da Gama e empatado por 4x4. Não jogou neste final de semana, porque o calendário do futebol brasileiro não prevê certas situações, de que neste final de semana seria a decisão da Libertadores da América. Então, dessa forma, a decisão estava marcada para esse dia. Tiveram que antecipar o jogo do Flamengo, sem maiores problemas. Então, nesta rodada do Brasileirão, o Flamengo já jogou. E tem outra. O Flamengo jogou 34 vezes no campeonato. E dizer que o Flamengo completou o campeonato, conquistou sem emoção, também é uma falácia. Isso é uma mentira. Porque o Flamengo conquistou 25 vitórias no campeonato. Há 21 jogos, não perde para ninguém na competição. Jogos emocionantes, jogos bons, jogos com muitos gols. O Flamengo tem o artilheiro da competição, o Gabigol, com 21 gols marcados. O vice-artilheiro, o Bruno Henrique, com 18 gols marcados. É o melhor ataque da competição. Tem 73 gols. E aí, isso não é emocionante? Isso não é bom? Isso é ruim? É ruim, às vezes, para o adversário, para o time que não ganhou o campeonato. Às vezes, o campeonato pode ser chato por isso. Mas aí, se fosse um campeonato por mata-mata, tinha muito time fora de atividade neste momento. Entenderam o campeonato de pontos corridos? Se alguém tem alguma dúvida, 38 rodadas, quase o ano inteiro, possibilidade de receita em todos os meses para os times. Os times podem fazer um planejamento, podem contratar jogadores para uma temporada inteira, um treinador para uma temporada inteira. E os times mais organizados, geralmente, são os que mais conquistam esta competição, o campeonato brasileiro, por pontos corridos. E tem mais sobre o Flamengo. Às vezes, alguém pode falar, uma decisão, o estádio está cheio. O Flamengo só está jogando para estádio cheio. Tem uma média de 54 mil pagantes por jogo, 83% de ocupação do Maracanã. Segundo colocado, o Corinthians, que está lá no meio da tabela, tem 33 mil torcedores por jogo, e outros tem 25, 20, 30. E assim por diante. O campeonato por pontos corridos de 2019, tem uma média de 21 mil pagantes por jogo. Isso significa o quê? Significa uma média de público, que maior que essa, só aconteceu em 1983. É ou não é um sucesso o campeonato por pontos corridos? Tem a Bundesliga, que tem uma média de 80 mil pagantes por jogo, e outros campeonatos com média de 50 mil, de 60 mil, e que também são por pontos corridos. Então, que esse assunto não volte mais à tona. Eu esperava nem falar sobre ele. Então, campeonato por pontos corridos, tem o campeonato brasileiro. Para quem gosta de mata-mata, tem a Copa do Brasil. Se quiser, também tem a Libertadores, tem ainda a Sul-Americana, tem Copa do Mundo, tem outros torneios que são no estilo mata-mata. Então, deixem os pontos corridos em paz.